E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27. Regras e inscrição na descrição desse vídeo. É isso aí, boa sorte e até mais. Fui! É isso aí. Salve, salve galera! Beleza? Raio do Game com mais um vídeo aí para vocês. Bom, hoje a gente está aqui para gravar no mapa TR Trans Rural, beleza? Mapinha bem legal aí galera, com uns trechos bem interessantes, tá? Trecho de terra, muita subida, muita curva, bem legal o mapa. Eu olhei aqui, ele tem 23 cidades, essa aqui é a versão Pro do mapa, beleza? Eu vou estar deixando o link da página dos desenvolvedores do mapa aí para vocês entrarem em contato com eles, para tirar dúvidas em relação a compra e tudo direitinho. E lá na página também você consegue estar baixando a versão Free do mapa, que eles liberaram um tempinho atrás aí para 1.28. Eu vou estar deixando o link também de um vídeo que eu gravei na versão Free aí, para quem quiser ver mais o mapa. Mas eu falo com vocês, o mapa está bem legal. Então, eu queria agradecer a galera do Trans Rural aí pela parceria, pela confiança aí com o canal Raio do Game. E a gente vai estar trazendo em alguns gameplays e viagens completas aqui no mapa, beleza? Então, eu peguei uma viagem aí de mais ou menos uns 100km, é a primeira viagem que eu leio na versão Pro. Eu já rodei um pouquinho aqui, tem 79km para rodar ainda. Eu vou estar postando hoje a primeira parte da viagem e depois eu vou continuar essa aqui e vou ir postando no decorrer dos dias, beleza? Porque o mapa tem escala real, então se eu fosse fazer o vídeo todo de uma vez só ia dar quase uma hora de vídeo. Então, eu vou ir gravando e partindo o vídeo, a viagem aí em pedaços, beleza? Então, espero que vocês curtam aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você curtir aí, deixa um like, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e tamo junto. Mais uma vez aí, obrigado a galera do mapa aí, a equipe aí do mapa Trans Rural. E é isso aí, galera. Espero que vocês curtam o vídeo. Tamo junto. Raiz o Gamer, valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL We're coming back to you